Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando Braseiro e esse é o Retrogames BR 3.0. Estamos voltando ainda. Pausa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por que pausa? Primeiramente, isso não dá uma satisfação, porque o último vídeo foi só um PowerPoint, papo, lancei e tal. Tá muito corrido meus trabalhos na faculdade, tô fazendo essa disciplina aqui de história contemporânea e Brasil e República também tomando muito tempo, muita leitura, não tô conseguindo fazer, tem dois trabalhos, mais o estágio, mais o serviço, mais as coisas de casa. Então o canal ficou meio escanteado, mas agora eu tô voltando. Segunda informação, estamos sem joystick. Que merda, hein? Estragou o fio do joystick, estamos sem nenhum, se alguém quiser fazer a doação, eu aceito. Por enquanto, então, jogos pra dois, assim, só que um joga e o outro acompanha, eu e o Arthur. E fora isso, games normal, exceto Clash Royale. Clash Royale tem mais um game gravado e meu celular estragou também, Clash vai ficar pendente por um tempo. Mas a gente tem algumas novidades, que nem eu baixei o Steam e peguei a promoção do game do Walking Dead. Não é retro, mas confere só. É muito bacana esse jogo e vai ter em breve aqui no canal. Eu e o Arthur, ou só eu, ou só o Arthur, vai saber se o atentado não vai querer jogar sozinho. Mas joga-se no nosso de Conker's Bed for Day, tem bastante desafio meio e do Arthur. Ah, caramba! Cadê, cadê, cadê? Aê, paquete! Ah, não! Ah, a gente ia matando! Vamos voltar também com o Super Special Pros 64 e também temos videoaulas do Arthur, ensinando a jogar Minecraft. Olha só que bacana! Quando eu me agacho, né, eu ando devagar, né? Agora, quanto eu faço assim, eu ando devagar, ó. E a última novidade que eu espero que vocês queiram participar, vou fazer um esforço e era pra ter feito já nessa última, da última pausa pra essa, agora vou tentar desenvolver com vocês, é entrevistas. Literalmente, em vez de fazer uma divulgação, propriamente dito, de um cara parceiro, eu vou lançar pra vocês uma entrevista. Como é que eu vou fazer? Eu vou despedir, vai ser por videochamada, seja do Face ou do Hangout, do Gmail, que é a minha preferência. Então, assim, vai ter alguns critérios. O que vai ter que acontecer pra acontecer a entrevista? Primeiro, ser inscrito no canal, basicão. Curte a página do RetroGames.br no Facebook, tá aqui na descrição o linkzinho. E tem o Gmail, por quê? Porque ou vai ser pelo Face ou vai ser pelo Gmail, né? Aí a gente conversa, troca uma ideia, marca um dia. Ah, mas como é que eu vou saber? Eu também quero, eu quero, eu quero, eu quero. Olha, à medida que for, manda um e-mail para retrogamesbr1988.gmail.com Quem for mandando, eu vou conferindo, tá? Curtiu a página? É inscrito? Beleza, já vamos marcar uma vez no meio, vou tentar fazer a entrevista com um dos parceiros. Quem quiser, quem já tá interessado, já se bota, manda um e-mail, curte lá. A gente já combina um dia, a preferência é sempre de segunda a sexta, depois das dez. Então eu tô sozinho em casa, ou tá só eu e o Arthur e eu consigo dominar a parada, certo? Muito obrigado, o canal tá voltando. Outra novidade são os dias de vídeo, vai ser terça e sexta, certo pessoal? Uhul, aula de história na web, agora eu vou ter vídeos semanais toda segunda-feira. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.